Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o BP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um FIFA 22 europeu atualizado mod FIFA 14 com novas transferências, novas faces, novo controle, novo menu estilo console, novos kits, novos estádios, novas bolas, novo gramado, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Tudo muda. Life A CIDADE NO BRASILEIRO Life A CIDADE NO BRASILEIRO CIDADE NO BRASILEIRO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.